E como é que eram esses projetos na escola que você fazia? Eu vi você fazer várias assim. Sim, era... a gente levava o hip hop pra dentro das escolas, né, usando da ferramenta dos nossos clássicos, né, através do castelo de madeira e tudo mais. A gente ia até a escola pra falar sobre o hip hop, né, contar um pouco da nossa experiência que a gente tem dentro do movimento da cultura e em parcerias com a escola a gente também abordava algumas problemáticas que os professores e a direção repassavam pra gente. A questão da valorização, aquela transformação que o rap faz, tá ligado? Sim, sim. Então nós usávamos dessa ferramenta da linguagem, porque assim, os professores na maioria das vezes não conseguem atingir o aluno por conta da linguagem. E aí que entrava a gente, enquanto rappers, trocando essa ideia porque o aluno conseguia compreender melhor aquilo que a gente falava por causa da nossa linguagem. Então aí a gente usava pra bater na tecla do respeito ao professor, a gente usava pra bater na tecla do respeito ao ambiente escolar, pra não fazer tal coisa, pra não fazer aquilo, pra ter um pouco mais de respeito ali dentro pra que o futuro estava ali, saca? Sim, sim. Então a gente fazia um processo de conscientização dentro das escolas através do rap nacional. Ó, né? Tanto nas escolas quanto nas fundações casa também e nas outras instituições que a gente ia de repouso, de acolhimento e tudo mais, né? Ó, legal, né? E era muito louco, assim, era muito louco, porque a resposta era muito imediata, sabe? Eu fui numa escola, mano, não vou lembrar agora, mas acho que se não me engano, acho que era em Palhelheiros. É, escola de Palhelheiros. Vocês faziam escola de São Paulo inteira ou só do interior? Não, essa já era do interior. Na época da família a gente fazia, era só o interior. Você? Você. Eu já fazia interior e fazia só mais aqui Zona Sul, algumas do lado da Zona Norte também. Legal. Mas, é, Palhelheiros, né? É. Esse aparelho. Extremo. Para falar algumas palavras. Extremo Sul. Palhelheiros. Parelheiros. É, eu fui numa escola lá, aí na época eu convidei o Lindomar 3Ls para ir comigo. Sim. Aí eu fazendo um bate-papo, trocando uma ideia e tal. Era a Nina que soltava as bases naquelas caixas, ela colocava o pendrive, ela que era DJ na época. Aí, cara, eu comecei a trocar ideia, falando e tal, daquela, da importância, né? E todo mundo ouvindo, todo mundo e tal. Aí a gente tinha que, não dava para ficar só na ideia, né, mano? Só malhando o ouvido dos moleque, das meninas. Tinha que ter um entretenimento também. Aí nós cantava e todo mundo interagia. Aí abria, fazia o microfone aberto. Catava, todo mundo subia, catava o microfone. Tinha aquele, catava o microfone. Essa merda de escola, né? Pô, aí não é assim. Já contava na hora, já aproveitava aquele gancho e falava, tá vendo? É por isso que a escola não te ouve. Cata o microfone. Agora você tá sabendo como que é o nosso compromisso. Como que é o nosso trabalho. A gente tem compromisso com o microfone, com a palavra que a gente faz. Senão, ninguém vai nos escutar. Se eu ficar aqui só xingando vocês, ou pesando na orelha de vocês, vocês também não vão gostar. Então a gente também tem que saber usar o microfone, vocês também tem que saber. Agora faz direito. Aí a pessoa catava o microfone. Bom, eu gostaria que a escola nos desse mais oportunidade de fazer cultura, que não seja só aquela cultura passada na sala de aula. Que a gente possa ter uma tarde de lazer aqui pra trazer uns artistas. Como você tá... Aí falavam. E aquilo começou a surtir efeito na escola, tá ligado? Algumas escolas que a gente passou, o resultado foi super positivo. De 0 a 10 bateu 11. Outras bateram 7, porque tem alguns alunos que, infelizmente, resolve mesmo zoar o coreto mesmo. Mas em todas as escolas, o efeito sempre foi muito mais positivo do que o contrário. Então, assim, a gente depois recebia feedback, a escola falou, não, melhorou 100%, a gente atendeu. Hoje os alunos têm, tipo, um conselho dos alunos, que além das matérias que tem que ter na escola, assim, de apresentação de trabalho, esse conselho de alunos também apresenta, ó, a gente tem que fazer trabalho de história, tal, 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 tal. Mas também nós gostaríamos de trazer, enquanto conselho, o de Jarek J aqui, pra poder falar um pouco sobre a arte dos toca-disco. Então os alunos começaram a ter essa moral. Não era mais a escola que me contratava. Era um conselho de alunos formado naquela escola, digamos assim. Sim, certo. Então, assim, fluiu resultados super positivos, mano. Teve um molequinho numa outra escola que catou o microfone e saiu cantando Castelo de Madeira do começo ao fim, gesticulando igual um rapper mesmo, assim, sabe? Pata do brabão e tal e cantou. Aí no final entregou o microfone e me abraçou, aquele abraço forte mesmo. Me agradeceu, falou, nossa, muito obrigado, muito obrigado. Aí desceu e foi. Aí beleza. Aí terminou e eu fiquei com aquele abraço ainda me apertando, assim, sabe? Louco, mano. Aí no final da atividade, mano, a diretora e a professora chegou pra mim e falou, ó, aquele rapazinho que catou o microfone e cantou e no final te deu um abraço, sim. Ele era o aviãozinho aqui dentro da escola. Ela era ele que trazia o, né, a droga de fora pra dentro e vendia aqui dentro. E ele nunca conversou com nenhum de nós e ninguém conseguia atingir ele como você atingiu. Olha só. Vamos usar disso mais. A gente precisa ter mais você aqui pra trocar essa ideia. Mano, depois teve todo um processo que esse menino saiu fora da vida, da vida errada, do caminho errado. E teve que vir pro caminho, veio pro caminho do bem porque gostou, a escola começou a ouvir ele. Aí a escola teve que intervir com relação a ele parar de ser um doze, intervir com quem mandava ali, tá ligado? Você é que me entende? E aí deu tudo certo, foi super positivo. Através do rap, mano. Sim, sim. Então assim, então foram, são glórias que eu tenho, assim. Não tem mais esse projeto? Não acontece mais? Bloquearam? Como é que tá? Na verdade, eu parei de fazer um pouco porque, o que que aconteceu? Além da pandemia, né? Lógico. A gente começou a focar o trabalho, as escolas focaram o trabalho, na verdade, em levar poetas. Mesclou, né? Sim, sim. Eu passei muitas escolas, foram muitas escolas. Então pra não ficar um negócio repetitivo, aí depois desse projeto Repior pela Educação em Ação, veio o Didi nas escolas, que nós fizemos em parceria com a Fábrica de Cultura do Capão Redondo. Então eu fui em todas as escolas. Era o mesmo molde que o Hip Hop pela Educação em Ação, só que era pela Fábrica de Cultura do Capão Redondo. Então aconteceu bastante, ainda acontece, né? Mas não por mim. Não é só eu, só eu que faço isso, nem eu inventei isso, né? Vários outros artistas também fazem. Sérgio Vaz fazia muito isso com o Sarau. O Cocão também fez bastante. O Jairo, vários rappers fazendo isso. Mas as minhas experiências que eu tive e que me deram base pra poder lançar um disco solo foram muito importantes pra mim, assim, estar nas escolas. É legal, mano, porque nos anos 90 eu via bastante essa parada, assim, tá ligado? De o Hip Hop estar presente nas escolas. Acredito que sempre foi uma saída pro moleque mais ter... O moleque, a criança, a menina, ter mais uma noção do que eles querem, assim. Tipo assim, na questão de direcionamento. Tem um tempo que ficou sem, né? Não sei, eu acho que vai de governo pra governo. Mas eu acredito que ainda continua... É a melhor fórmula de você. Porque o moleque... É a base, né? É a base. Dá voz pro... Exatamente. Entendeu? Porque... Hoje, hoje, é... O funk faz muito isso, né? Nas escolas? O funk. Atualmente não, por conta da situação que nós vivemos. Mas teve muito funk também que atuava nas escolas. O MC Garden mesmo. Falando nisso, o Garden é nosso convidado. É, então. Fez bastante disso. Acho que também parou de fazer por conta de gestão, né? De governo, né? Sim. Que fechou portas. Na minha época, ainda que eu fazia bastante também, algumas portas foram impossibilitadas de abrir por conta de gestão de governo e tudo mais. Mas a gente, mano, o rap sempre foi bater de frente, sempre foi resistência. Nunca foi de usar, ficar dependendo de armas de governo como editais pra poder fazer a cena acontecer, né? Os anos 90 aconteciam bastante. Anos 2000 também. A família fez muita escola. Denadai, Calegari, Bom Retiro, Nações, Santa Clara. Mano, fizemos muitas escolas ali nesses bairros do interior de São Paulo. Até mesmo em Jundiaí também. Porque é a base, cara. É a base. É onde estão as pessoas que a gente precisa fomentar o nosso trabalho pra que elas possam crescer acompanhadas pelas nossas músicas, né? Sim, sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.